O conceito de quíntupla coroa consiste na conquista de 5 títulos importantes em uma mesma temporada, e é uma façanha que pouquíssimas equipes na história do futebol conseguiram alcançar. No futebol brasileiro, apenas dois clubes chegaram perto, com a conquista da quádrupla coroa na década de 60 por parte do Santos e na década de 90 por parte do São Paulo. No vídeo de hoje você vai conhecer quais foram as equipes que abocanharam 5 títulos em um mesmo ano, só que antes de mais nada, peça o seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo e a sua inscrição no canal, caso se interesse pelo conteúdo. Número 1 – Al-Hali em 2006 O primeiro caso registrado foi com a equipe egípcia do Al-Hali, que na temporada de 2006 foi campeão de quase tudo o que disputou. A primeira conquista do ano foi a da Supercopa Africana, competição similar à nossa Recopa Sul-Americana, e que em 2006 reservou duelo entre o Al-Hali, vencedor da Champions Africana da temporada anterior, contra o Far Habat de Marrocos, vencedor da Taça das Confederações Africana, também da temporada anterior. A decisão foi disputada em jogo único, e o Al-Hali ficou com o título na disputa de pênaltis, após a igualdade em 0x0 no tempo normal. O segundo título foi o da Supercopa do Egito, e o Al-Hali disputou a competição graças ao título de campeão egípcio do ano anterior, e o adversário derrotado na final da Supercopa foi o ENPPI Sport Club, que tem como nome oficial esse daí que tá aparecendo na tela. O terceiro caneco foi o da Copa do Egito, e o título veio com uma vitória de 3x0 pra cima do maior rival, Zamalek. A quarta conquista foi o do Campeonato Egípcio, e o Al-Hali se sagrou campeão sem perder nenhum dos 26 jogos que disputou. Já o quinto e último título abocanhado em 2006 foi o da Liga dos Campeões da África, e o adversário derrotado na final foi o Clube Sportifs Faxien da Tunísia, que perdeu a taça jogando em seus domínios. Graças à conquista continental, o Al-Hali ganhou o direito de disputar o Mundial de Clubes, onde estreou nas quartas de final contra o Auckland City da Nova Zelândia, e a vitória por 2x0 classificou o time para as semifinais, onde mediu forças contra o Internacional. O sonho de conquistar a sextupla coroa foi de água abaixo, ao perder de 2x1 para o Internacional, que mais tarde conquistaria o Mundo ao bater o Barcelona. O Al-Hali ainda entrou em campo para disputar o terceiro lugar, e a vitória de 2x1 sobre o América do México lhe deu o simbólico título de terceiro melhor time do mundo em 2006. O treinador que esteve à frente do clube em todas as competições foi o português Manuel José. Número 2 – Inter de Milão em 2010 No ano de 2010, a Inter de Milão venceu todas as competições que disputou em território italiano, a começar pela Copa da Itália, vencida sobre a Roma, com uma vitória por 1x0. No campeonato italiano, o time de José Mourinho brigou ponto a ponto com a Roma pela taça, e o título só foi confirmado na última rodada, com um triunfo de 1x0 fora de casa sobre o Siena, e o gol do título foi marcado por Diego Milito, que também havia sido herói na Copa da Itália. A final da Supercopa da Itália de 2010 reservou mais uma vez a briga entre Internacional e Roma por um título, e se não bastasse pela terceira vez no ano, o time de Claudio Ranieri teve de se contentar com a segunda colocação, ao perder a final da Supercopa por 3x1. A Liga dos Campeões da Europa na temporada 2009-2010 foi vencida pela Internacional, e o adversário derrotado no Santiago Bernabeu foi o Bayern de Munique. Os gols da vitória de 2x0 saíram dos pés do atacante argentino Diego Milito, que foi de extrema importância na magnífica temporada da Internacional. O título veio menos de uma semana após a conquista do campeonato italiano, e esse foi o último jogo de José Mourinho no comando da Inter, com o português logo em seguida assumindo o Real Madrid. O substituto de Mourinho foi o espanhol Rafa Benítez, que estreou no comando do clube na Supercopa da Itália. O Mundial de Clubes foi o quinto título conquistado pela Internacional em 2010, e a taça veio com uma vitória de 3x0 para cima do Mazembe da República Democrática do Congo. A Inter ainda teve a chance de vencer mais um título em 2010, podendo ter abocanhado a sextupla coroa, só que a final da Supercopa da UEFA foi perdida para o Atlético de Madrid por 2x0. Como podem ver, Mourinho esteve à frente do clube na conquista de três títulos em 2010, enquanto que Rafa Benítez nos outros dois. Número 3 – Barcelona em 2011 O Barcelona em 2011 foi mais um clube que conquistou quase tudo que disputou, e a primeira taça do ano foi a do Campeonato Espanhol, competição essa que terminou com 4 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão Real Madrid. O segundo título foi o da Liga dos Campeões, e a final contra o Manchester United foi vencida por 3x1 no estádio de Wembley. Os gols da vitória foram marcados por Pedro, Lionel Messi, que foi o artilheiro daquela edição com 12 tentos, e Davi Villa, com o Wayne Rooney descontando para o United. A terceira taça foi a da Supercopa da Espanha, e o título foi ganho sobre o Real Madrid, que jogou a competição graças ao título da Copa do Rei. O endiabrado Lionel Messi balançou as redes nos dois jogos das finais, tendo feito um gol no empate em 2x2 no Santiago Bernabeu, e mais dois gols na vitória de 3x2 na partida de volta no Camp Nou. O quarto troféu foi o da Supercopa da UEFA, e o adversário na final foi o Porto, que saiu derrotado por 2x0 em gols de Lionel Messi e Sesc Fábregas. O quinto título em 2011 foi o do Mundial de Clubes, e o adversário derrotado na decisão foi o Santos de Neymar, que foi presa fácil para a máquina de Pepe Guardiola, que levou a taça ao golear por 4x0, com Messi fazendo dois gols. A Copa do Rei poderia ter sido o sexto título conquistado em 2011, mas a final contra o Real Madrid foi perdida por 1x0 na prorrogação, com o gol de Cristiano Ronaldo. Número 4 – Bayern de Munique em 2013 O Bayern de Munique há muitos anos vem reinando absoluto na Alemanha, mas a melhor temporada do clube nesse século foi a de 2013, quando foi campeão de quase tudo que disputou. O ano começou com o time sendo campeão da Bundesliga com seis rodadas de antecedência, terminando a competição com nada menos que 25 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund. Uma semana após o fim do campeonato alemão, o Bayern disputou a final da Liga dos Campeões, e o título veio com uma vitória por 2x1 sobre o compatriota Borussia Dortmund. A terceira taça foi a da Copa da Alemanha, que reservou o duelo contra o Stuttgart na finalíssima, e o título veio com uma vitória por 3x2, com direito a dois gols de Mário Gomes. O quarto troféu foi o da Supercopa da UEFA, e o Bayern mediu forças na decisão contra o Chelsea, que havia vencido a Liga e a Europa. O título só veio na disputa de pênaltis, após a igualdade no tempo normal e na prorrogação. O quinto e último título no magnífico ano de 2013 foi o do Mundial de Clubes, e os bávaros bateram na decisão do Raja Casablanca de Marrocos por 2x0, em gols de Dante e Thiago Alcântara. Como venceu a Bundesliga e a Copa da Alemanha, o Bayern duelou na final da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, que herdou a vaga na competição graças ao vice na Bundesliga. Esse foi o único título que o clube não conquistou em 2013, já que a final foi perdida para o adversário pelo placar de 4x2. Número 5 – Barcelona em 2015 Em 2015, o Barcelona conseguiu repetir o feito de 2011, ao vencer 5 das 6 competições que disputou. O ano começou com o clube sendo campeão espanhol, terminando a competição com 2 pontos de vantagem na tabela sobre o Real Madrid. Em seguida, veio a conquista da Copa do Rei, e o título veio com uma vitória por 3x1 sobre o Atlético de Bilbao. Uma semana após a conquista da Copa Nacional, o Barça enfrentou a Juventus pela final da Liga dos Campeões, e o terceiro título na temporada foi conquistado após bater os italianos por 3x1, com os gols do jogo sendo marcados por Rakitic, Luiz Soares e Neymar Júnior, com Álvaro Morata fazendo de honra da Juventus. A quarta taça foi a da Supercopa da UEFA, e a finalíssima contra o Sevilla, então campeão da Liga Europa, foi eletrizante, com o campeão só sendo conhecido na prorrogação, após o empate de 4x4 no tempo normal. Já o quinto e último troféu conquistado em 2015 foi o do Mundial de Clubes, e o adversário derrotado na decisão foi o River Plate, que não foi páreo para o Barça de Luiz Henrique, e perdeu o jogo por 3x0. O único título não conquistado na temporada foi o da Supercopa da Espanha, e o adversário na decisão foi o Atlético de Bilbao, que surpreendentemente ficou com o título ao vencer o jogo da ida em seus domínios por 4x0, e arrancar o empate no Camp Nou em 1x1. Número 6 – Real Madrid em 2017 Comandado pelo técnico Zidane, o Real Madrid em 2017 foi o caso mais recente de uma equipe que abocanhou a quíntupla coroa, e o primeiro título do ano foi o da La Liga, conquistado apenas na última rodada, após vencer o Málaga fora de casa por 2x0, resultado esse que fez o clube terminar com 3 pontos de vantagem na tabela sobre o vice-campeão Barcelona. Pouco mais de uma semana após o título espanhol, o Real voltou a campo pela final da Liga dos Campeões, e o adversário pela frente foi a Juventus, que sucumbiu diante de Cristiano Ronaldo, Casemiro e Ascensio, os responsáveis por construírem a goleada de 4x1. A Supercopa da UEFA foi o terceiro título da temporada, e o adversário na final foi o Manchester United comandado por José Mourinho, que havia vencido a Liga e Europa. A taça veio com uma vitória por 2x1, em gols de Casemiro e Isco, com o Lukaku descontando para os ingleses. A quarta taça foi a da Supercopa da Espanha, e na decisão, o Real Madrid levou a melhor nos jogos contra o Barcelona, o da ida no Camp Nou por 3x1, e o da volta no Santiago Bernabéu por 2x0. Em dezembro, o Real Madrid viajou até os Emirados Árabes para disputar o Mundial de Clubes, e o quinto título foi conquistado após vencer o Grêmio na final por 1x0, em gol marcado por Cristiano Ronaldo. A única competição que o Real passou em branco em 2017 foi a Copa do Rei, com o clube sendo eliminado nas quartas de final pelo Celta de Vigo. Como vocês viram, muitos clubes bateram na trave na hora de conquistar a sexta dupla coroa. Feito esse, que apenas um clube na história do futebol conseguiu. Estou falando do Barcelona na temporada 2008-2009. A primeira, sob o comando de Pepe Guardiola, que foi campeão de absolutamente tudo o que disputou. A primeira taça do ano foi a da Copa do Rei, que veio em grande estilo, ao golear o Atlético Bilbao por 4x1 na finalíssima. Três dias depois, o Campeonato Espanhol foi conquistado, e a taça veio com duas rodadas de antecedência, após derrota do Real Madrid, que era o principal concorrente ao título. Ainda no mês de maio, o Barcelona conquistaria o título da Liga dos Campeões, superando na final disputada no Estádio Olímpico de Roma, o Manchester United. O título veio depois de uma vitória por 2x0, em gols de Samuel Eto'o e Lionel Messi. Em agosto vieram mais duas taças, sendo que a primeira do mês foi a da Supercopa da Espanha, vencida sobre o Atlético Bilbao, que saiu derrotado em ambos os jogos das finais. O segundo caneco do mês de agosto foi o da Supercopa da UEFA, e a decisão contra o Shakhtar Donetsk só foi decidida na prorrogação, com o atacante Pedro fazendo o gol do quinto título Blaugrana na temporada. O sexto e último título que fechou o espetacular ano de 2009 do Barcelona foi o do Mundial de Clubes, que por pouco não foi perdido para o Estudiantes da Argentina, que estava vencendo o jogo até os 44 minutos do segundo tempo. Pedro, que havia entrado no decorrer da partida, tratou de deixar tudo igual e forçar a prorrogação, com ele, sempre ele, Lionel Messi, fazendo o gol do título no minuto 110. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Legendas por TIAGO ANDERSON